Não ame o dinheiro. Essa palavra de hoje é a primeira de uma série de mensagens chamadas Palavras de Sabedoria. Serão seis mensagens no livro de Eclesiastes. E hoje é a primeira. Essa passagem está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. E isto é vaidade. Nós vemos muitas pessoas que vivem em função do dinheiro. Fazem de tudo para cada vez ter mais. Trabalhar não é errado. Todos nós precisamos trabalhar. O que a Bíblia condena não é o dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Quando uma pessoa passa uma vida inteira focada apenas em acumular, ter, conquistar cada vez mais, ela nem sabe. Mas ela está vivendo uma vida de ansiedade terrível. Talvez ela nem sinta porque ela não consegue nem parar para pensar. Mas quem está ao seu redor talvez consiga enxergar. E aquela pessoa talvez não consiga nem viver uma vida em paz. Tamanha a ansiedade de cada vez ter mais, ter mais e ter mais. A Bíblia diz que quem vive dessa forma jamais será saciado. Não tem como uma pessoa se saciar de dinheiro porque nunca vai chegar num ponto em que alguém vai dizer é, consegui conquistar tudo o que eu queria, vou agora sossegar. Não. O ser humano não é assim. O ser humano quando conquista muito ele pensa pensando bem, eu acho que eu posso conquistar um pouco mais. Eu acho que eu posso ter um pouco mais. Eu acho que eu posso construir um pouco mais. Tem uma passagem que Jesus conta, que ele diz assim Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem é? Ele faz essa pergunta retórica porque aquela pessoa da história que Jesus conta disse o seguinte Eu tenho um celeiro muito grande e já acumulei muitas coisas. Quer saber de uma coisa? Eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior para ter mais coisas. É nesse contexto que Jesus pergunta Mas e se hoje você morrer? Tudo isso que você conquistou, ajuntou, acumulou vai servir para quê? Lembre-se, nunca ficaremos saciados. A Bíblia disse que quem ama o dinheiro jamais ficará saciado. E quem ama ter muitas coisas também jamais ficará saciado de ter muitas coisas. Aí vem a palavra do Senhor com a sua simplicidade e profundidade de sempre e diz o seguinte para nós Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco quer coma muito mas a fartura do rico não o deixa dormir. Estou dizendo, não estou dizendo estou condenando a pessoa que é rica. Não. Estamos... A Bíblia está trazendo a lembrança que se você viver como objetivo de vida apenas enriquecer você não vai ter paz. Você não vai conseguir ter uma boa noite de sono porque a sua cabeça sempre vai estar pensando em como adquirir mais como adquirir mais como não perder como sempre ter mais e isso é só ansiedade e vaidade no fim das contas. O que a Bíblia está dizendo é goze o fruto da sua vida do seu trabalho com a sua esposa ou as mulheres com o seu esposo com os seus filhos com a sua família o pouco que você tem use para viver uma vida plena viver uma vida cheia de alegria viver uma vida cheia de paz. Você não precisa ser milionário para ser feliz. Tem pessoas que colocam como objetivo de vida o seguinte eu quero ser milionário antes dos 30 anos. Até aí problema nenhum se a pessoa conseguir fazer essa diferenciação entre ter uma vida para Deus uma vida tranquila e trabalhar normalmente. mas na prática todos aqueles que almejam ter muito se não vigiarem vão passar uma vida inteira cada vez querendo mais e mais e nunca irão se saciar. A Bíblia diz o seguinte Eis que vi uma coisa bela uma coisa muito bonita versículo 18 Coisa bela é comer, beber e desfrutar de tudo que você conseguiu do seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Essa é a sua porção. Então seja grato com tudo que Deus te deu. Seja grato cada dia faça uma oração de gratidão ao Senhor não viva em função de acumular coisas use o que Deus te deu e vive uma vida feliz. Jamais ame o dinheiro ame sempre o Senhor. Deus abençoe.